Ao comprar a energia gerada pela Engie para movimentar a sua empresa, você contribui com projetos sociais que geram aplausos, vitórias, lágrimas, sorrisos. Conheça os produtos para o mercado livre oferecidos pela Engie. Torne-se um cliente e contribua com os projetos sociais que giram o mundo da Gabriela, do João, da Marcela. Engie. Vamos além da energia. E logo após o candidato Mário Idemann passar mal, o debate foi encerrado aqui. Logo na sequência, poucos minutos, após dois áudios do candidato a vice-prefeito da chapa de João Paulo Clenobinho, empresário bastante conhecido, Ronaldo Balgarten, que já foi presidente inclusive da CIB, aqui de Blumenau, vazaram esses áudios e ganharam muita repercussão. O candidato a vice-prefeito afirmou que o mal súbito de Mário seria uma jogada de marketing e uma grande farsa. Olha só. Na noite do último sábado, o debate da NDTV precisou ser encerrado antes do esperado. Após o candidato Mário Ildemann passar mal e precisar ser encaminhado para o hospital. Horas depois, um áudio de Ronaldo Balgarten, vice-candidato a prefeito de João Paulo Clenobin, começou a repercutir nas redes sociais. Em tom irônico, Balgarten fala que uma possível gagueira de Mário seria a falta de preparo e que não era para ter pena dele. Me perdoe, mas ter pena de um cara que está tratando a cidade desse jeito, eu não concordo. Se ele estava gaguejando ou não estava gaguejando, o gaguejar dele é falta de preparo que ele tem mesmo. Eu ainda quero crer que isso aí é jogada de marketing. Eu fico estarrecido se alguém tiver pena dele. Na segunda-feira, a nossa produção recebeu um novo áudio atribuído a Ronaldo Balgarten, em que ele afirma que o fato do candidato Mário Ildemann ter desmaiado teria sido uma jogada de marketing e uma grande farsa. Pessoal, com todo respeito, ele pode até ter passado mal, mas quem fica tentando cancelar o debate, se algum candidato tiver coronavírus e ter conseguido colocar nas regras do debate um cancelamento se algum dos candidatos tiver coronavírus no da RBS, da NSC, eu não posso imaginar que isso aí não seja uma farsa, com todo respeito. Isso aí pode até ser que o coitado valha, mas isso aí tem que ser investigado, porque eu imagino que isso aí seja uma grande farsa. O senhor se repende de ter enviado os áudios, de ter feito esses comentários? Eu digo que eu não estou gostando da atual postura do prefeito Mário. Ele vem correndo dos debates e eu não concordo com isso. Mas o senhor, no caso, fez, gravou? Olha, se eu gravei ou não gravei, isso independe de ninguém. Eu não quis ofender ninguém, mais uma vez estou lhe dizendo, eu não quis ofender ninguém, eu quis apenas expor uma opinião. Eu acho que eu, na minha opinião, o atual prefeito e candidato Mário, ele não quer expor à sociedade as suas habilidades como gestor. Eu assumo as responsabilidades, eu como cidadão, eu tenho todo o direito de colocar a minha opinião. Para a jornalista Márcia Dutra, mediadora do debate e a primeira pessoa que foi acudir o prefeito, a situação não foi bem assim. Olha, não sei nem como é que eu recebo essa situação. É lamentável, impossível. Então ele não estava no mesmo lugar que eu estava, ele não viu o que eu vi. Gente, o candidato, eu segurei o candidato para ele não cair. Ele estava suando, mas ele suava, camisa molhada. Ele estava branco, amarelo, pálido, nem sei que cor que ele estava. Eu sei que se eu não corresse, se eu não o segurasse, ele ia cair. Esse era o meu medo, que ele caísse e se machucasse ainda mais. Então, olha, nossa, lamentável. Eu recebo essa informação assim com tristeza, sabia? O que é o jogo da política? O que é esse jogo sujo da política? Eu vi um candidato passando mal e eu corri para socorrer esse candidato. Foi isso que eu vi. Qualquer pessoa que diga diferente disso, ou não estava lá, ou está com má intenção. É lamentável isso. É verdade, né, Márcia? A Márcia que socorreu aqui o candidato. Eu estava assistindo também o debate no sábado à noite pelo ND+. E é lamentável que o Ronaldinho tenha feito isso. Eu conheço o Ronaldo Balgarten, foi presidente da CIB, como comentei. E foi lamentável essa fala do Ronaldo Balgarten Jr. Sobre o candidato aqui à reeleição, Mário Hildebrandt. Não é questão de ter pena ou não ter pena. Foi um comentário infeliz de um empresário que pretende ser vice-prefeito de Blumenau. Bem, independente das questões políticas, o prefeito Mário merece todo um respeito. E todo mundo viu o que aconteceu aqui. Ele passou mal, ele caiu aqui na bancada. Afirmar que o prefeito fez uma farsa aqui ao vivo, em cores, na frente das nossas câmeras, é uma acusação gravíssima. E está aí o áudio. Vocês acompanharam aqui na nossa reportagem. Eu fico me perguntando cadê a empatia, cadê a sensibilidade, cadê o respeito, para não dizer outras coisas também. Lamentável que se espera realmente que peça desculpa publicamente. Não foi o que a gente viu aqui exatamente na reportagem. A gente tem que registrar, infelizmente, esse tipo de comportamento. É muito lamentável. A gente não queria estar falando sobre isso. Mas depois que vazaram esses áudios aí, imagina a família. É uma pessoa que está aqui, independente se for prefeito, se for qualquer governante que seja, de qualquer estado, qualquer país. O importante é respeitar o próximo, ainda mais no final de semana, que a gente teve vários protestos aí, Brasil afora, por causa daquela questão de Porto Alegre e tudo mais. Falta é bom senso, respeito, empatia às pessoas. Coisa que a gente não viu nesse discurso, infelizmente, do empresário Ronaldo Balgarten Jr. Tomara que não se repita.